Os santos saíram às ruas e as marchas populares também. Vestidos a rigor, os alunos do primeiro ciclo e do pré-escolar desfilaram pelas ruas da cidade de Falcão até à igreja de Santo António ao ritmo da banda filarmónica de Pinhello. Efetivamente, esta é provavelmente a atividade que nós consideramos a cereja, sendo que o bolo são todas as outras que realizamos durante o ano. É de facto uma atividade muito carinhosa, muito afetiva, porque tem os nossos mais pequeninos, desde o pré-escolar ao primeiro ciclo, todos os anos estão aqui e depois o empenho dos profissionais da educação, dos nossos professores, dos nossos funcionários, dos senhores professores das atividades de enriquecimento curricular. O empenho, todo o profissionalismo que eles põem nisto, deixam-nos a todos encantados. Depois desta afluência de pais encarregados de educação, é efetivamente o validar de todo o trabalho que se desenvolveu durante o ano. Um trabalho que envolve muita gente, este ano os padrinhos das marchas foram alunos finalistas do 12º ano. Um ciclo que se completa para uns, um ciclo que começa para outros. Os padrinhos destas marchas hoje, este ano, foram os alunos que estão no 12º ano, os finalistas, que também já fizeram estas marchas quando estavam no primeiro ciclo. Portanto, o ciclo que está-se a começar a repetir, significa muito para nós que acompanhámos todo o percurso destes alunos. Um percurso que desta vez foi até a Igreja de Santo António em Pinhão, um local histórico para a cidade, um santo que esteve atento a todas as atuações. Este local é um lugar simbólico muito especial. Estamos a falar de Santos Popolás, a Igreja de Santo António, este pano de fundo excepcional que, de facto, dá outro brilhantismo, outra dignidade a esta atividade, sem dúvida. É o espaço que nós escolhemos. Obviamente que tínhamos noção que íamos ter menos lugares e eu já pedi desculpa hoje por isso, pela quantidade de gente que esteve aqui. Naturalmente, não temos conseguido meter cá toda a gente, a quem eu peço desculpa mais uma vez, mas que naturalmente a Câmara Municipal quis fazer a promoção de um espaço que é emblemático para a cidade de Pinhão, trata-se dos claus do Santo António, da Igreja de Santo António e naturalmente quisemos pôr o nosso Santo António aqui fora para as pessoas tiverem a oportunidade de o ver. Obviamente que nem sempre tudo corre bem, correu bem porque os miúdos dançaram, correu bem porque as pessoas se divertiram, a única coisa que não correu bem foi não conseguimos estar todos cá dentro. Mas também tem uma coisa importante, é que o número de pessoas está a aumentar e significa que nós vamos ter que aumentar também e temos que ir para espaços cada vez maiores. Foram muitos os espectadores que atentos assistiram às atuações dos mais pequenos, que brilharam como gente grande. Acho que o balanço foi positivo, tirando este pequeno precalço do espaço, mas os nossos jovens estão de parabéns, a comunidade escolar está de parabéns. Marcamos aqui mais uma vez a diferença com vários parceiros, este ano juntámos mais um parceiro, foi a Modatex, na elaboração dos fatos e portanto desta forma temos vindo a apetrechar cada vez mais a escola e para que a escola não deixe de promover os santos populares e não se perde com as tradições. Tradições que o município faz questão de apoiar, os mais pequenos brilharam e a comunidade escolar de Pinhel mostrou, como diz a música, que juntos são mais fortes.